Fala pessoal do Feathings, tudo bem com vocês? D.H. aqui trazendo uma curiosidade pra vocês. Vocês perceberam que nos posters e no trailer de Thor Love and Thunder tiveram umas cabras aparecendo ali? Pra quem não sabe, essas cabras são muito comuns, muito conhecidas na mitologia nórdica. Elas têm o nome de Rosnador e Rangedor. Elas são as cabras que carregam a carruagem de Thor. Tem uma lenda bastante interessante sobre elas que diz que dá pra se alimentar da carne delas desde que não se coma ou não se danifiquem os ossos delas que com o poder, com a magia de Thor, do Mjolnir elas podem ser ressuscitadas se os ossos não forem quebrados. E aí tem uma lenda bem legal que envolve Loki e alguma trapaça. É bastante interessante, vale a pena vocês conferirem mais sobre essa lenda. Mas me digam, vocês estão ansiosos pra Thor Love and Thunder? Conhecer a Jane Foster de Thor? Eu tô bem curioso pra ver o que vem por aí. Fiquem atentos a mais notícias aqui no Filho e Digno. Valeu, até mais! Fiquem atentos a mais notícias. Fez!